A equipe Europharma já vai comemorando a Poliposition para Daniel Serra com 131288, Daniel Serra vem para cravar a Poliposition, Bruno Vicária vem para faturar o palpitão da cabine para remete, parabéns viu Bruno Vicária. Muito obrigado, parabéns, você cravou a melhor ode, 100% de aproveitamento, mantemos 100% de aproveitamento, primeiros dois pontos dele no campeonato, é isso, já começando com o Snapdragon, Daniel Espera e está aí, o Luiz Tonisi, presidente da Qualcomm, Snapdragon fazendo a entrega do troféu Poliposition Snapdragon, está aí Daniel Serra na primeira posição, Felipe Batista em segundo, Ricardo, Ricadinho, Maurício em terceiros, três primeiros desse treino classificatório, Daniel Serra é o Poliposition, e é hora da gente conferir o grid, portanto, para essa corrida de número um com a inversão, Daniel Serra conquistou a Poli no treino de classificação, então a gente inverte o grid, ele vai trocar de lugar com o Alan Kodair, vai lá para a 12ª posição, o Alan vem aqui para a 1ª posição, Felipe Batista que foi o 2º no classificatório, troca de lugar com o seu xará Felipe Fraga, depois a gente pega ali o Ricadinho, o Maurício que é o terceiro colocado, invertemos ele com o Dudu Barrichello que é o 10º, Rubinho Barrichello de 4º, que é a posição que ele vai largar amanhã, troca de posição com o Felipe Massa, aqui no meio a gente pega o Rafa Suzuki, troca ele com o Bruno Batista e pegamos o aniversariante Ricardo Zonta e trocamos com o Arthur Leiste, temos, portanto, Alan Kodair e Felipe Fraga na 1ª fila, fila 2 com o Dudu Barrichello e Felipe Massa, fila 3 com o Bruno Batista e Arthur Leiste, fila 4 com o Ricardo Zonta e Rafa Suzuki, fila 5 com o Rubinho Barrichello e o Ricardo Maurício, fila 6 com o Felipe Batista e Daniel Serra, luzes vermelhas já estão acesas, aí vem eles, já entraram na zona de aceleração e a partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima, aceleramos juntos, está aberta a segunda etapa da estoca para a Series 2024, Kodair largou e largou muito bem, Zonta vai tentando por dentro ali, o Suzuki fecha a porta para ele, Dudu Barrichello dá uma esparramadinha, já vai tomando ali do Felipe Massa que vem para ser o 3º colocado, eles vão lado a lado para o trecho de descida, Daniel Serra vai partindo para cima do Felipe Batista, o Felipe Batista também me parece, ou perdeu posição o Felipe ou o Rubinho largou muito bem e já foi lá para frente. A parte de fora da Zebra já está bastante molhada, você vê que a turma passou ali em cima e levantou o spray. É, e não é bom colocar o pneu na Zebra não, olha o Casagrande aí por fora no trecho de subida, ganhando posições, já chega lá em cima o Gabriel Casagrande, está atrás ali do César. César Ramos já fica por ali, Leite vem, Bruno Batista junto com ele, Rubinho mergulha por dentro, vai tentar uma curva diferente, já tem um totózinho, um beijinho na traseira ali do Ricardo Zonta, e aí ele sai em linha de 3 já da curva do Museu. E olha os carros da Blau, olha, se mandaram. Já aproveitaram e já vão abrindo vantagem, Bruno Batista defende posição por dentro, Leite tenta por fora, está por dentro agora, não sai forte o suficiente para tentar essa ultrapassagem. O Gui Salas vai tentando se segurar ali porque o Lucas Kohl vai para cima dele também, e aí os dois carros da Oca engarra já ficam juntos por ali. Você vê essa volta de número 1, o Alan Codaero foi quem fez o melhor tempo de volta, com 1.38.430, ele que é o recordista, né? Dá uma ligadinha no limpador, para, liga mais um pouquinho mais para frente, é, mas esparramou e o Felipe Fraga coloca por dentro, já dá uma traseirada, a chuva vai apertando, se segura aí que a emoção vai aumentar. Meteu o puxo para se defender, vamos olhar aqui ao vivo aqui, ó. Chama todo mundo para curtir porque a emoção vai aumentar, Gianluca Petekoffe já vai recolhendo para a garagem, já deu ruim ali para o Gianluca Petekoffe, a equipe full time vai ter que trabalhar no carro dele, se cabe uma visão positiva, vai vindicando cheio para amanhã, né? Com certeza. Porque ele vai largar na mesma posição que ele largou hoje, mas vem com o total de puxos. Barrichello, Rubinho, está na cola do Zonta. Nossa, os dois carros da garra ficaram muito para trás agora, muito mesmo. Estavam tentando um acerto ontem, né? E estava meio complicado, o treino de classificação também hoje cedo não foi muito legal para eles não. E olha o Zonta aí com o Suzuki, Suzuki esparrama, a Zonta coloca por dentro. Vem acelerando o Ricardo, o Zonta para manter ali a posição, a sétima posição é dele agora. O Suzuki vem para ser o oitavo e o Rubinho já chega no Suzuki. Olha só, como está o parabrisa aí, ó. É, está escorregado, está começando a ficar escorregadivo, aparentemente. Olha aí, ó. Isso, a chegada agora, o Leist tenta por fora, aqui ficou complicado para ele. Bruno Batista passa, Dudu tenta. O Zonta vem logo ali atrás, o Leist vai se defendendo e vai ter a curva por dentro agora. Acabou dando certo para ele, vai ficar na linha melhor. Vai sair aí à frente do Dudu. Dudu ficou por fora agora e vai tomar um caminhão, ó. Uma, duas, três, quatro e ainda teve um totó nele, lateral ali. Tive a impressão que foi... Que caos. Um toque dele com um dos carros da Eurofarma, talvez o Daniel Serra. E o Massa, com isso, vai se isolando em terceiro, enquanto está todo mundo atrás se pegando. Prejuízo total do Barrichello nessa. Ele era o quarto colocado, meu amigo. Já está de décimo para trás. Olha, acho que o Fraga vai para cima do Kodair nessa curva 1, hein. Vamos ficar de olho. Fazendo a última curva coladinho, coladinho, coladinho. Olho neles. É a disputa pela liderança entre companheiros de equipe. Eles já vão abrindo um segundo e meio de vantagem para Felipe Massa, que é o terceiro colocado. Alguma coisa com o Dudu. Está todo mundo passando ele. Todo mundo mesmo. Ele está indo para a última posição. Ele perdeu muito rendimento nessa volta, o Dudu. E perdeu muitas posições também. Nossa, impressionante os carros da Blau, hein. Desempenho. 1,32, 916 do Fraga. Passa a ser a melhor volta de prova. Átila Abreu mergulha ali. Para cima do Daniel. Para cima do Daniel Serra. Daniel fecha e fecha muito bem a porta. Oferece o lado de fora para a Átila Abreu. Letícia da Atena. PT Coffee, conta para a gente o que aconteceu que você recolheu. A primeira volta da corrida. Uma corrida longa de meia hora. Mais alguns pilotos, inclusive, mais velhos, mais clientes, que deveriam ser os primeiros a saber disso. Não disputam de uma maneira aceitável, mas é estocar, acontece. É isso. Obrigado, volto com vocês. Tem uns casos que tem que pegar pelo pescoço. Coisa de corrida. É, dois setores roxos. Dudu recolhendo. Dudu entrou? Quem recolheu? Dudu. Dudu. Era indicativo de problema mecânico, né, Pim? Uma queda de rendimento dessa, né? Você viu como ele foi ultrapassado com facilidade, né? Perdeu alguma coisa ali mesmo. E aí você vê Thiago Camilo ali na disputa com o Enzo Elias. O Enzo Elias tenta a linha de dentro. Thiago fecha a porta para ele. E mantém a posição, né? Está valendo a 15ª posição essa disputa aí. O Enzo está atrás. E o Júlio Campos já chegou ali também, ó. Com muita disposição, o Júlio Campos. Cesar Ramos para cima do Kaká. Quase teve o toque entre eles. Dudu perdeu direção hidráulica. E aí fica praticamente inguiável, né? É, fica inguiável. Ainda mais numa pista como essa aqui que... Volante trabalha muito aqui, então não tem como. Está aí já, ó. Mais um carro que vai para dentro do box. Essas direções hidráulicas que esses carros usam, elas são elétricas. Às vezes por causa de uma pane elétrica você pede... Um probleminha elétrica você pega a direção hidráulica. O Dair deu uma espichadinha agora um pouquinho do fraco. E apesar de usarem nomes distintos nas equipes, são dois carros no box da full time, né? É. Vamos ver. É. Você vê que a torre vai atualizando aí conforme eles vão fechando o volto. Tem imagem recuperada. Olha só, Rubinho saindo de box. E aí a gente vai matar... Olha, já foi por muito pouco, hein? Foi por muito pouco. Rubinho mantendo a posição. E os três primeiros seguem tocando pau. Agora o Bruno Batista entrou no box. A Rancoré entrou. Agora o povo vai poder acelerar em paz quem está atrás dele. Não sei por quanto tempo. Olha o trabalho aí da equipe. Olha o replay. No carro do Felipe Batista. E aí a gente tem o quê? Atila abriu já à frente do Thiago Camilo. César Ramos com Júlio Campos, meu amigo. Vai misturar a gasolina. De novo o espelho. Nossa, o Lucasco quase entrou errado. Enrou a entrada dos boxes. Quase deu nos pneus aqui. Quase? Quase. Parece que está com problema. Vamos ver. Acabou a corrida para ele. Fim de prova. Olha aí, ó. É um amor antigo. Bateu roda, será? Teve um... Ah, o Galo foi na tartarola. Foi na roda. Teve um toquinho ali na curva do sacarrolho. E aí já era. Ali a roda traseira do Rubinho. Quebrou o triângulo. Com certeza. Vai dar resenha isso daí, hein? O Camisa Azul. O povo da Camisa Azul. O povo da Camisa Azul. Com vocês nessa conversa aí. Eu não vou enfiar minha mão nessa cumbuca não, velho. É, não cabe dois no sacarrolhos. Não cabe. Pode até tentar, mas alguém sai com alguma coisa, né? Um risquinho no carro vai ter. E o Fraga também fez que entrar e saiu. Não dava para os dois entrarem no tempo. O Alan perdeu tempo. O Fraga perdeu tempo também. E olha aí o pit stop da Blau para você, hein? Trabalho dos mecânicos. O Massa está entrando na reta dos boxes. Alan Kodair vai saindo. O Massa entrando na reta dos boxes. É a decisão da prova agora. Aí vem Alan. Onde está? Massa e Alan. Vai saindo à frente Alan Kodair, mas com o Felipe Massa muito próximo e embalado. E com o push guardado. Opa! Temos novo líder. Temos novo líder. Que isso. Queria ver o passão. Felipe Massa é o novo líder de prova. Desabrochou de vez, rapaz. Está aí a celebração do time. TMG Racing. Felipe Fraga na liderança. Ou melhor, Felipe Massa. Diziam que ele só andava de fórmula, hein? Está aí, Felipe Massa é o novo líder. Pegou a mão. Ih, problema com o Kodair, hein? Perdeu o ritmo ali o Kodair. O que será que está rolando? Cinco minutos para acabar. Mais uma volta. Será? O que pode ser o problema aí, hein? É algo que a gente não consegue enxergar. Alguma coisa mecânica. E está aí o desespero da equipe Blau, né? A questão é se ele vai recolher ou não. Vamos ver. A dupla liderou praticamente a prova toda e agora no finalzinho. Olha aí, ó. Você vai ver. Olha o Massa. De carona na ultrapassagem. Colocou por dentro ali na subida. Passou suado. Depois da caipirinha. Nitidamente o Kodair ali ficou. Exatamente. Foi ali que ele deve ter tido o problema. É, Japa. Não vai ser dessa vez de novo, irmão. É, chegou perto ali o Alan Kodair. E agora o Massa, com tanto puxo que ele guardou no começo da corrida, agora ele vai despejar. Convide todo mundo para ver esse fim de prova. Últimos cinco minutos. Felipe Massa na liderança. Ricardo Zon tem segundo. Felipe Fraga é o terceiro. Bruno Batista é o quarto colocado. E aí o Kodair recolhendo. Pensar que essa era a equipe de tira do Felipe Massa, né? Antes de ir para a TMG. É, foi a dança das cadeiras que nós tivemos, né? E o Bruno começa a se defender ali também de um ataque do Rafa Suzuki. Que vai chegando, vai encostando. Será que o aniversariante Ricardo Zonta vai conseguir encostar no Felipe Massa para a gente ter uma... Por enquanto ele vai celebrando o pódio, né? Eu nunca vi um aniversariante ganhar uma corrida na Stokka. Por enquanto ele vai celebrando o pódio. O pessoal da TMG já está comemorando. Já está comemorando porque só falta uma curva para Felipe Massa. Ele já vem para entrar pela reta, Felipe Massa. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante. Porque tem troféu chegando para você. Felipe Massa conquista mais uma vitória aqui na Stokka. A terceira dele. Em duas temporadas, Felipe Massa. Para faturar mais uma na Stokka. A terceira dele. Vai para o quinto pódio consecutivo, Felipe Massa. Em cinco corridas, ele já ganhou mais do que o Itajá já é. Há mais de dez anos. Que fase vive, Felipe Massa. Vai sair daqui em litro do campeonato. Para a entrega dos troféus. Equipe TMG recebe o troféu de melhor equipe. O Jean-Louis, diretor comercial da Hancock. Fazendo a entrega. E olha quem vem aí para entregar, rapaz. Pilotaço. Marcelo Han. Patrão. CEO da Blau Farmacêutica. Que também compete aí. Nas corridas de Endurance. Poderia estar entregando dois troféus, né? Exatamente. E quem vai subir lá para entregar o troféu para ele é o Fernando Distreti. Que é coordenador do grupo de trabalho do Autódromo de Brasília, do BRB, né? Esse ano sai, hein? Conheci ele no Capacete de Ouro. Esse ano, na entrega do prêmio do Capacete de Ouro. Que possa sair tudo legalzinho lá. A gente quer estar lá, né? Nessa temporada de 2024. Temos datas já confirmadas para Brasília. Troféu para Felipe Massa. Para Tatiana Gontijo. Analista de Comunicação da Vibra Energia. Ela que vai para fazer a entrega do troféu ali para o Felipe Massa. Aí aquele grito que já ecoou em Interlagos, né? Há algum tempo. Aí a festa para Felipe Massa. O vencedor da Corrida 1 da Stockar. Será que eles têm dois macacões? Ah, tem, né? Com certeza. Ah, tem, né? Esses três estão aí. Eu estou capaz de garantir. Aqui no Velocitar, você ligado com a gente aqui no Stockar Channel. Temos muita chuva aqui no Velocitar. A direção de prova abriu pista para que os carros circulem por toda a pista durante 10 minutos. Para que os pilotos vejam como está a condição de pista. Se é possível ou não que eles acelerem. E até para tentar fazer um trilho. Mas o cenário é esse aí, ó. Chove muito aqui no Velocitar. Tem muita poça da água. E a gente vai ter um ingrediente que até então a gente não teve, né? Ao longo dessa temporada e também na temporada passada pela quantidade de água que a gente tem na pista. O Rubinho passou agora e levantou um baita rio de água. Que é a paciência, né? Exatamente. Curva da paciência que é curva logo depois ali do Sacarrolha. E nem a câmera traseira do Felipe Batista está resolvendo, hein, Pingo? Até ela está embaçada, hein? Até ela está embaçada agora. Tem que ter um limpadorzinho ali também, né? Até a câmera traseira ali no carro do Felipe Batista está embaçada. O box já está fechado. Olha o volume da chuva aqui, ó. Atrás do carro do... É isso que eu estou vendo. É um riozinho. Olha o riozinho que vai formando ali, ó. Tem aqui na grama. É bem verdade. Mas olha no asfalto como a água vai correndo ali. Porque é um... O traçado é muito bacana, é muito bonito. Mas ele é muito íngreme. Muito íngreme. Mas esse é um dos traçados que tem um dos maiores projetos de... Como se diz? Escoamento de água. Escoamento de água. Aparentemente... Obrigado. Como o PT Koff, todos os pilotos já estão no grid, viu, Rosirice? É, porque já fechou o box. Então é isso. A gente já está iniciando a contagem regressiva aí dos 10 minutos. Eu não sei se a Letícia da Atena já conseguiu chegar. Estou aqui, acabei de chegar, gente. Então a prioridade é sua, Letícia. Desfila aí. Placa de 10 aqui levantada, né? E olha, os carros chegaram aqui e o pessoal já colocou essas lonas aqui. Então o pessoal da equipe já estava esperando para colocar as lonas em cima do parabrisas, né? E evitar, então, esse problema de visibilidade. Alguém melhor do que Fábio Greco para falar com a gente, né, Fábio, sobre o que está acontecendo aqui agora. Qual foi a decisão? Como é que vai acontecer essa corrida? É, o que acontece é que nós temos duas situações aqui. Uma que tem que ter a corrida é pelo fato que nós temos que dar satisfação para o público, para os patrocinadores. E a outra é a segurança dos pilotos. Então, o que acontece, nós temos que largar pelo fato de que é uma obrigação nossa, pela satisfação ao público, tanto em casa como aqui. E a outra é a segurança dos pilotos. Então, nós sabemos pela previsão do tempo que vai ter uma janela entre 1 e 2 horas da tarde, uma melhoria no tempo. Então nós vamos largar com o safety e esperar um pouco dar uma melhorada. Assim que melhorar, nós tiramos o safety e a corrida começa. E assim que começar, a corrida continua. Até se piorar, a gente entra o safety de novo e termina a corrida com o safety. Então vamos aguardar até 1 hora, a gente larga e esperar a situação do tempo melhorar. Senão, vai ter que ir com o safety até o final da prova. No bastante, a gente vai atrasar mais um pouquinho. Eu estou aqui com o... Espera aí, gente. Eu estou aqui com o diretor de prova, Renan Caceta. Pode falar? Posso. Ah, ah, ah. Só um minuto. A princípio, a gente vai atrasar a largada porque a chuva apertou de novo, os pilotos conversaram e a gente vai tomar uma decisão em breve. Não dá para dizer agora, no momento, porque tem que tomar a decisão correta. O mais importante é a segurança dos pilotos e a vida deles que estão sentados lá dentro. É claro que tem a parte comercial, mas a saúde deles está em primeiro lugar. Então, a gente atrasa a largada, espera mais um pouco e aí anuncia um novo horário a partir da placa de 10. Tá certo. Muito obrigada. Muita água na pista, a gente vai para atrasar mais uma vez a largada. Mas não teve, né? Praticamente. Nenhuma corrida com chuva. Eu não lembro de corrida com chuva. Acho que nós tivemos sessão de treino com chuva. A estreia do Beno Hankook na chuva, essa corrida. Exato. Esse é o cenário de agora, aqui no Autónomo Velocitar. A chuva aumentou e muito nesse momento aqui no Velocitar. Segue ali a conversa do Julianelli com o pessoal das equipes lá na frente do grid. Eu não quero ser pessimista, né, Pingo, mas... Ah, não tem condição. Não tem condição. Ou joga para muito mais tarde. Ué. Ou, de repente, a gente pode até ter o adiamento dessa corrida ou, quem sabe, até mesmo um cancelamento. Se bem que o cancelamento daí já é uma situação um pouquinho mais complicada de ser feito. Mas um adiamento é viável, né, Letícia? Está em um ponto aqui do Autónomo que a gente consegue visualizar o horizonte, que é basicamente um pouco dessa imagem que você tem para aquele lado lá na frente. A gente vê que não tem nada. Aqui para trás da nossa cabine está tudo fechado também. Para trás do morro aqui do ponto mais alto. Vamos lá que vai enrolar o pronunciamento aí do Fernando Julianelli agora. Mais uma vez, obrigado pela presença, por vocês terem esperado até agora aqui a gente, na nossa tentativa de realizar a corrida hoje. Infelizmente, por motivos de força maior, conforme vocês estão vendo, eu mesmo fui até, andei na pista, junto com a CBA. A gente está tomando a decisão de que essa etapa está suspensa. Iremos fazer uma corrida extra com esse grid, com esses pushes, enfim, do mesmo jeito que a gente estaria fazendo hoje, espero que com condições climáticas melhores, para a gente ter toda a pontuação completa do campeonato. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem continuar no camarote aí, batendo papo, enfim, esperando um pouco a chuva melhorar para ir e ir embora, continuam convidados, estão mais do que convidados. Mas, infelizmente, hoje, nessa data, a gente não vai conseguir realizar a segunda etapa do final de semana. Ontem tivemos uma corrida, a de hoje, infelizmente, não faremos, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana para todos, voltem em segurança e nos vemos na próxima corrida aqui no Velocital.